Música 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 4 a 0 4 a 0 de novo Errou Errou Associa da barra Que fodeu Eu disse que tá pra virar tranquilo Boa, tem que jogar com calma, não é... Pensa assim, ai, eu decidi que eles vão virar ainda Por isso começam a jogar assim NINGUÉM ACERTOU ERROU Meus cadê subiu 48 essa merda Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Anubi O cadê subiu pra 70 E o outro ali 48 Meu, meu, meu CACETE Subiu 40, né, Rafi Ah, ah, ah Sobri Tchau 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 Tchau